Música Boa tarde pessoal, hoje é dia do museu, é a semana toda, tem uma programação diferenciada em vários espaços aí Brasil afora, é a 14ª semana nacional aí de museus que está rolando até o dia 22 de maio além aí dessas datas, os museus mantêm atrações, gente, durante todo o ano tem propostas diferentes, ações inovadoras e muitos projetos bacanas Quando foi a última vez que você foi ao museu, hein? O que você gosta muito nesses espaços? O que te chama a atenção nos museus? Participe com a gente nessa mistura aqui, né, nossa que tem memória, história, educação, cultura, tudo isso Para participar é bem fácil, temos o Facebook, nossa página é Programa Caleidoscópio TV Tem também o WhatsApp, gente, tá facinho, tá na mão Adicione o nosso número aí, é o 996-428-473 E o telefone, para você que é das antigas, né, tem tudo a ver com esse bate-papo aqui de museu Então ligue para a gente no 3209-0113 E se você curte promoções, nós temos algumas bem bacanas Sábado é dia de dar um rolê no Parque Ecológico Vale Verde que fica pertinho de BH Lá você pode curtir a natureza e se divertir Vá no site da TV Horizonte e concorra a dois ingressos para visitar este lugar incrível E tem presente Clê também aqui no programa A cada 15 dias um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte Tem essas e outras promoções, dá uma passada no site e se inscreva, gente Vamos conhecer então os convidados de hoje No dia do museu, né, estão aqui com a gente a Sueli Monteiro Ela é coordenadora do educativo do MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal Bem-vinda, Sueli Boa tarde, obrigada pelo convite Boa tarde, brigadão Com a gente também o Aurélio Júnior Ele é professor de História e Sociologia do Colégio ICJ Bem-vindo, Aurélio Obrigado pelo convite, é um prazer Valeu, brigadão Com a gente também a Pompeia Tavares Ela é diretora de Linguagens Museológicas Ficou complicado, né? Ao viver assim, a gente dá umas agarradas, né, Pompeia? Faz parte Então ela é diretora de Linguagens Museológicas Da Superintendência de Museus e Artes Visuais Muito bem-vinda Obrigada, boa tarde Valeu E com a gente também a Isabela Viegas Ela é estudante Valeu, Isabela Obrigada, boa tarde Boa tarde Gente, olha ali a nossa atração musical Olha que luxo pra hoje, hein? Pro museu, olha isso Com a gente a banda Taverna Sejam muito bem-vindos Estilosaços, né? Olha só, muito bom Vocês vão trazer um som medieval aí pra gente, não é isso? Sim Quanto tempo vocês estão juntos aí como banda? Fez três anos Olha só É que a gente começou, né? Começou a tocar e agora é aniversário de banda Muito bom E a escolha, hein, gente? Desse estilo, assim? Veio de onde essa escolha? Foi uma questão de gosto mesmo dos integrantes? Ou trazer um diferente? Como é que foi isso? É uma questão de gosto Todos nós apaixonados por música celto-medieval Que maravilha Vamos apresentar, então, esse grupo aí, né? Esse grupo todo aí Formado por pessoas super estilosas Jovens Que vão trazer aqui pra gente Apresentar um diferente Que a gente adora também Estão falando aqui comigo A Mariana, né, Mariana? Aproveita que você tá com o microfone E apresenta a galera pra gente Esse é o Eduardo Dias Eduardo toca flauta Rafael Celobrenha No Boran A gente fala Bodran Vulgarmente Olha só Mostra pra gente Que lindo Que diferente Poxa, muito legal Adoro instrumentos diferentes também A gente adora essas coisas aqui Novidade, a gente vai aprendendo Ao seu lado temos o Gustavo Fofão O Gustavo Fofão Conhecido aí do pessoal de videoaulas, né? Gustavo, bem-vindo Valeu E o Romulo Celobrenha O Romulo Na viola Bem-vindos Galera, e vocês, hein? Curtem museu? Já que vocês estão aí, né? Século Desde o século XII até o XX Que vocês estão aí um pouco Nesse estilo musical E aí, o museu Entra também na categoria Das predileções? Vocês gostam? Ah, com certeza O que vocês gostam assim de museu? Acho que tudo relacionado Especialmente com batalhas E as armaduras, né? Especialmente desse tempo medieval Então, se a gente tem Muitas Vestimentas E figurinos Todos nós nos interessamos Muito por isso Isso também ajuda, né? A trazer essas referências Pra vocês, né? Porque Ah, com certeza Ficou essa coisa toda lá pra trás Mas que vocês estão trazendo aí Na atualidade, né? São os temas, né? Das músicas, né? Elas falam de batalhas E falam de povoados E acontecimentos Legal, muito bom Eduardo E você? Qual museu que você gosta? É o espaço tinto conhecimento Vou lá muitas vezes Gosto muito de lá Muito bom Vamos lá aproveitar Rafael E você? Tem algum preferido? Tem o que eu ia muito Quando criança No Pipiripau Olha só Boa lembrança Também tem uma super história lá Muito bacana Gustavo, e você? Eu gosto muito dos livros Não do museu específico Mas dos livros Como a Mari falou Que tem o acervo nos livros Pra gente pesquisar as coisas E entender um pouco da data Entendeu? Legal Porque muitas vezes a gente vê a imagem Mas a gente não consegue associar Pra uma falta de conteúdo A uma determinada época A um determinado povo Então, consultando A gente vai aprendendo, né? Acaba servindo de estudo pra gente também É, o museu serve também Como essa referência nossa, né? E pra você, Romulo? Eu gosto também Eu vou roubar a resposta do Rafael Que era meu irmão Isso é sintonia Obrigatoriamente A gente tinha que ir junto, né? Na verdade não rouba É só sintonia Exatamente Uma sintonia Muito bom Isabela e você, hein? Eu soube que você é uma apaixonada por museu, né? Realmente Acho que o museu é uma coisa muito importante, né? Porque além de preservar a cultura Ela passa pra gerações, né? Seguintes E estabelece uma relação Entre as outras culturas Os outros povos, né? Acho isso bastante interessante E agora aqui De onde vem essa sua, né? Admiração Esse gosto pelo museu Vem lá da escola Ou você é muito curiosa Assim, por história? Como é que é isso? Acho que um pouco de casa Desde criança Minha mãe me levava No Museu Abílio Barreto Ali na Prudente Então eu sempre me interessei E a escola também, né? Minha escola tem muito esse lado humano Envolvendo a formação pessoal Formação da opinião Da cultura e tal E aí eu sempre me interessei Desde criança Eu gostava de ir Então E aqui, você percebe esse mesmo interesse Lá nos seus amigos da escola também? Ah, não muito Acho que os jovens de hoje Eles remetem o museu Para uma coisa mais antiga, sabe? Uma coisa monótona E muitos deles não sabem Que existem museus diferentes Não só antigos Mas o Museu da Ciência Natural O Museu de Arte Contemporânea Isso é muito... Fica aquela ideia vitolada, né? Que o museu é um lugar de coisa velha E aí nós temos esse desafio para vocês, né, gente? Pois é Ela já está até rindo ali, ó Vai ser para mim Então, Pompei Esse é o grande desafio, assim De desmistificar Trazer um pouco, né? Do que representa o museu, de fato E o que ele pode representar na vida das pessoas? Eu acho que é difícil, né? Convencer essa moçada De que realmente o museu Não quer ser antigo, né? Ele é contemporâneo Porque ele está no tempo E quer dialogar temporalidades diferentes Com jovens, com crianças, com idosos E eu acho que a juventude É um grande desafio Porque tirar eles de casa Do computador, do celular, da internet Está difícil Do Facebook Por mais que o museu traga, né? Um pouco dessas coisas Nós vamos falar sobre essas tecnologias também Que acabaram entrando, né? Um pouco nessa coisa aí do museu Ainda assim a competição é um pouco desleal, né? Ainda é desleal Mas eu acho que os museus Têm se reinventado o tempo todo E fica o convite Para todos aí pesquisarem O que está acontecendo nos museus Eu acho que o exercício Que os museus têm feito É de reinvenção cotidiana Para a gente buscar outros diálogos Com a juventude especialmente E os acervos, né? Porque não tem como Deixar de falar desses acervos Que são o nosso patrimônio Legal Bom, nós vamos dar uma pausa Porque nós já vamos conhecer Um pouquinho desse trabalho, né, gente? Medieval, celta Estou numa curiosidade danada Para ouvir um pouco desse trabalho Da banda, né? Taverna E vamos explicar um pouquinho para a galera Estou com vontade de dizer Taberna Taverna É muito parecido, né, gente? Na verdade, ela tem até O mesmo significado Por que vocês escolheram Esse nome para a banda, hein? Eu acho que está mais relacionado Com o ambiente, né? O ambiente da antiga taberna Ou taverna medieval Ele tinha os músicos, né? Que tocavam nesse ambiente de festa Então é justamente esse contexto Que a gente queria trazer Por isso esse nome Muito bom Vamos então trazer um pouquinho, né? Desse contexto todo Já que o bate-papo aqui hoje é museu Você que está em casa Participe com a gente É, gente? Tem o Twitter Tem o Snapchat Vai lá no ArrobaCaleidoscopioTV Mande a sua pergunta Que para a gente Estou esperando Por enquanto Nós vamos ouvir música Vamos para o intervalo E já já tem mais Vamos lá de música Bora lá Música 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 Música